Por direcado, marisco e corporeador Que se assustou, volta e está aqui na sombra de um maquiador Lembra a balida de um doura, só pra barrigar de pão Nisso um malabre dispara, tem mais chão que é um macecal O pingo só deu dois, escondendo a cada pau Sai o saco de inútuos e cravo o focinho no chão Tentei levantar no freio, mas era parte demais Eu vi uma coelha fina, formando um mês pra trás Ferrando ceboia, sei quem cruza pro lado de lá Parecia uma pamela, cruzando em maçã mará Meu trabalho é de teu canteiro, conforme de teu documento Fico sem me afrouxar no entanto, de campanho, crioulo e fronteiro Mas eu trago outro vício no mundo, nesses fundos já sabe qual é Cantar baile no brecho de campo, corretivo ao que tenho e sobrer Bem-me, soube quem carrega comigo, é ser um cantador da campanha Com caiteiro me tendo por zanha, a pobreza de Atena me ligo Me chamaram pra salvo agora, cantar baile na costa do areal Eu não tenho no bolso real, mas eu sou cantador dessa gente de fora Só um batido que sai pro vermelho Tem a água e quatro por cinco Pão vilando, buracos do cinco E cantando ao clarão do cruzinho E aí pessoal, muito obrigado pela presença de todos Musical Alta Prequisa vai ficando por aqui Obrigado Brito, a partilha gostosa aí com a gente E no dia vinte e sete, tem a lágrima de jantar ao baile E você fechou a ser com o som E no dia vinte e oito, não sei o menos A domingo Valeu Alex, com a vai, obrigado Tchau Nossos amigos, estão presentes aí em marrom, valeu Corneiro mandando lá, saço os negros O roco de canta, chinelo a bailar Tire no ponteiro, apiei o cavalo Tire no pão, não tem que dançar Cheguei bem louco no banhar, que é precheada Vira madrugada, é a minha vocação O risco ao leão, no meio da sala Como a gira, mas não enlava no meu rincão Já começo o namoro, num bailado da vaneira Aquela noite do pleira, pega fogo o coração No canto velho campeão, dando brilho pra beleza Que a pão não dá certeza, pra casal e o morro da vaneira E aquela noite do pleira, pega fogo o coração No canto velho campeão, dando brilho pra beleza Que a pão não dá certeza, pra casal e o morro da vaneira Por criança, tipo um beijo pro da vingar O beijo deste da canhete, a canhete, a canhete Só no lombo e o cabalos se punham E não me cano, pro bão, deixo pra caseira Mas se achinar, né, carinho Deixo pro vivo, manseio Já que eu pego pro proibente Com as nossas amigas, eu não vou dormir sozinho Por criança, tipo um beijo pro da vingar O beijo deste da canhete, a canhete, a canhete Só no lombo e o cabalos se punham E não me cano, pro bão, deixo pra caseira Mas se achinar, né, carinho Deixo pro vivo, manseio Já que eu pego pro meu beijo Com as nossas amigas, eu não vou dormir sozinho Obrigado pela presença aí Tem os nossos amigos do pagode aí Obrigado, pagodito Só no lombo e o povo GVC FM A declara forte, saúde e palmas Para os nossos amigos do Alta Frequência Aqui em Musical Muito obrigado, galera Shout-o A玩意 Obrigado.